Esse é o caipira picando fumo. E esse também é o nome da tela. E é exatamente o que estamos vendo nessa imagem. Mas que tal olhar um pouco mais de perto, reparar nos detalhes? Por exemplo, nos pés descalços do homem no chão de terra. A barra dobrada das calças que estão sujas, manchadas talvez de barro. Atrás da orelha o pedaço cortado da palha de milho onde ele vai enrolar o fumo. A luz do sol que ilumina a imagem realçando a camisa branca de mangas longas. E a sombra de uma árvore que a gente não vê na pintura, mas sabemos que ela está lá. Olá amigos da história, essa é uma das obras mais conhecidas do artista brasileiro Almeida Júnior, pintor realista da segunda metade do século XIX, que inovou ao retratar a temática regionalista, até então inédita ou pouco explorada na produção artística brasileira. Com a paisagem rural, personagens anônimos se destacaram nos desenhos e sob as pinceladas das tintas que capturaram momentos da vida dessas pessoas simples do interior de São Paulo, puxando bem o R no final dos anos 1800. O caboclo do mato, mestiço do índio e do branco, como esses dois caçadores atentos. Ou o derrubador de árvores, na pausa para um descanso. E também o amolador de machado interrompido no meio da tarefa. Ou ainda esse outro homem, ao longe, que aperta a sela do cavalo em frente à casa, enquanto a esposa fuma um cachimbo sentada na soleira da porta. A intimidade do interior da cozinha caipira, tomada por fumaça e por alguns raios solares que entram pela porta e pelas poucas frestas do telhado. O fogão à lenha, ao lado, o pilão e também um forno rústico. Ao centro, a mulher sentada no chão, catando arroz. Aqui podemos constatar com clareza a influência de outros pintores na obra de Almeida Júnior, como o estilo realista do quadro do artista francês Gustave Courbet, chamado de As Mulheres Peneirando Trigo. Já nessa outra tela do pintor brasileiro, muito conhecida, uma mulher canta para acompanhar o violeiro na janela. Os detalhes na parede deixam ver como foi feita a construção da casa. Quadros tão populares que já viraram referência e ganharam homenagens, na forma de quadrinhos, por exemplo, como os da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza. Várias mulheres leitoras também ilustraram a obra de Almeida Júnior. Fosse assim deitada ao ar livre ou sentada no terraço, com um longo casaco deixado sobre outra cadeira e os compridos cabelos em uma trança que toca o chão. Fosse a moça que cochilou durante a leitura, mas sem abandonar o livro no repouso. Ou essa outra que se derrama em lágrimas ao ler uma carta, talvez. A tela, chamada saudade, capta um instante expressivo de sofrimento, de sentimentos profundos, marcados nas cores da casa simples em harmonia com os tons da pele e da roupa da mulher. Pinturas sacras também fazem parte do acervo do artista. A fuga da Sagrada Família para o Egito. O batismo de Jesus por São João no Rio Jordão. O apóstolo São Paulo. Já que vimos um pouco da obra, vamos então falar mais agora do Criador. E quem foi ele? José Ferraz de Almeida Júnior, que nasceu em Itu, São Paulo, no ano de 1850, bem na metade do século XIX. Como ele mostrou vocação para a pintura desde cedo, ganhou o incentivo do padre da cidade. E aos 19 anos, foi para o Rio de Janeiro estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde recebeu vários prêmios. Concluído o curso, Almeida Júnior voltou para Itu e passou a trabalhar como professor de desenho. Só que o imperador Dom Pedro II ficou admirado com o trabalho do artista. E em 1876, resolveu financiar os estudos dele em Paris. Lá, Almeida Júnior participou de importantes exibições de arte, em que apresentou obras-primas, como o Remorso de Judas. O pintor viveu na França até 1882. Depois, esteve na Itália e voltou ao Rio, onde fez uma exposição da produção dele no exterior. Abriu um ateliê em São Paulo, onde também passou a atender uma grande clientela formada por famílias importantes da elite brasileira. Quando fez retratos de vários políticos, homens públicos, barões do café e mulheres ricas do país, inclusive já no período republicano. Almeida Júnior morreu aos 49 anos em Piracicaba, apunhalado pelo primo José de Almeida Sampaio, que era o marido de Maria Laura, mulher com quem o pintor manteve um relacionamento longo e secreto. Foi nos últimos 10 anos de vida que ele se dedicou mais a registrar as cenas da cultura caipira, especialmente do interior paulista, que ele bem conhecia e onde viveu por toda a infância, quando era chamado de Juquinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir. Curta, acompanhe o canal para mais novidades. E até a próxima com uma história a mais.